Estrada Companheira Céu que roseia de idade, o tempo está feio A lua ilumina a minha face, subiu o céu de abril, abril, abril Sendo a lua companheira, insana, grande e linda Aceita essa melodia de lembrança Céu que roseia de idade, o tempo está feio A lua ilumina a minha face, subiu o céu de abril, abril, abril E das cidades eu amei Partindo pra lugar nenhum Quanto a saudade se carreguei E me pediram, diram quem Não sou De ir ao encontro Lá fora corre o tempo Termina toda a dança O mês da sua lença É o que nos resta De herança O mês da sua lença É o que nos resta